Dia dos Pais já chegando e a Pane de Nani já pensou para a gente não precisar queimar a cabeça. E com certeza, e nem dar meia para o seu pai, né? Com certeza não dá meia, gente. Por favor, dê um kit da Pane de Nani, que a Pane de Nani está preparando vários kits do Dia dos Pais e esse aqui é o mais simples. Esse é o mais simples, tá? É a tabuinha, a cerveja, a reineken, um antipasto de berinjela, uma empada, dois cachorrinhos e a baguete para comer com antipasto. E quem vai adorar? Com certeza. Então tem vários kits, já se informe, já garanto o seu, porque claro, a Pane de Nani tem um limite, né? Com certeza. Tanto para fazer quanto para entregar, então já garanto o seu. E nós vamos falar hoje desse festival de quindins, só para lembrar vocês que a Pane de Nani tem os melhores doces e eles podem ir na sua casa todo dia, porque a Pane de Nani entrega direto em casa. A lei do pão 100% integral, que é uma novidade aqui no Pane, né? Isso, esse pão, assim, é um pão extremamente caseiro, não vai farinha branca, só farinha de centeio e farinha integral, não contém conservantes nenhum e ele é feito com sementes de abóbora, gergelim, cinhaça e girassol. Então, e maravilhoso como tudo aqui no Pane de Nani, que você pode encomendar aquele pão fresquinho todos os dias, o bolo, dia de chuva, temos os bolinhos de chuva, que eu peço com doce de leite, então fica a dica. E também tem a cueca virada, as culpas, enfim. Mil folhas, o solho. A Pane de Nani está nos atendendo, assim, sempre nos atendeu e agora nessa quarentena está levando produtos de altíssima qualidade, super novinhos, na porta da nossa casa, né? Isso mesmo, cara. Então, ó, liga já e não deixa de ser feliz nessa quarentena comendo aquilo que lhe satisfaz, o que lhe faz bem. E a Pane de Nani está pronta para satisfazer todos os nossos desejos.